Olá, venho falar um pouco sobre o nosso trabalho, com o tema A importância da prática de ensino no curso de licenciatura em física Os entraves causados pelo ensino remoto Eu me chamo Lucas Vieira e Silva Raiol Fez esse trabalho em conjunto com meu colega de classe, Rafael da Silva Seabra e orientados pelo professor Márcio Benício de Sá Ribeiro Primeiramente, é importante ressaltar os benefícios da prática de ensino 1 e 2 Nos primeiros semestres do curso de licenciatura em física era necessário que existisse uma maneira de iniciação à prática docente de todos os alunos Nesse viés, a disciplina prática de ensino foi essencial para o início de nosso desenvolvimento enquanto profissionais da educação De fato, ao adentrarmos em uma universidade, no curso de licenciatura em física Apenas com os conhecimentos de ensino médio, não estávamos preparados para uma prática docente e nem para a apresentação de maus positivos Diante disso, as disciplinas prática de ensino 1 e 2 foram fundamentais para o nosso desenvolvimento enquanto professores de física É importante ressaltar que os cursos de prática de ensino 1 e 2 foram ministrados de forma integralmente presencial Porém, com a pandemia da Covid-19, o modelo educacional teve de ser reajustado Devido ao momento pandêmico atual, todas as diversas áreas da sociedade foram profundamente afetadas Tendo que se adaptarem a modelos online e virtuais As atividades educacionais não ficaram de fora dessa perspectiva Tendo também que se adaptar ao modelo do ensino remoto De fato, o modelo do ensino remoto trouxe muitas complicações e muitas mudanças na relação professor-aluno Os quais ficaram prejudicados e tiveram dificuldade de se adaptar a esse novo modelo Diante de tudo isso, a disciplina prática de ensino 3 foi ministrada de forma totalmente remota Com foco na apresentação de ferramentas educacionais Cujo principal objetivo estava voltado para o ensino remoto e EAD Diante dessa necessidade de adaptação educacional A disciplina decorreu com a apresentação e dicas de ferramentas digitais Que nos auxiliariam na prática docente remota Após isso, me foi proposto a apresentação de uma aula expositiva Utilizando recursos digitais e com as devidas orientações repassadas pelo professor Márcio Benício As apresentações foram feitas de modo individual Com temas diferentes para cada apresentação Porém, seguindo os tópicos da eletrodinâmica e eletromagnetismo Propostos na disciplina de Física 3 Cujo principal objetivo era o aperfeiçoamento da prática docente adaptada ao ensino remoto e EAD Em síntese, podemos afirmar que essa disciplina é imprescindível para a iniciação e desenvolvimento Da prática docente dos alunos de licenciatura plena em Física Além disso, também contribuiu para o desenvolvimento da prática docente de outros modelos Distintos do tradicional modelo presencial Os quais estão viáveis a serem amplamente utilizados futuramente De fato, a disciplina nos trouxe inúmeras ferramentas com o intuito de ajudarmos na prática docente de modelos distintos do tradicional O modelo remoto, o modelo híbrido e o modelo EAD Bom, esse foi o nosso trabalho Muito obrigado pela atenção